Fala aí família BPV, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou o Leonardo Campos e hoje estou trazendo uma dica de um programa sensacional, então fica ligado. Esse vídeo está sendo oferecido pela Brascom, que é internet fibra ótica aqui do canal BPV. Quer conhecer uma internet de grande qualidade? Conheça a Brascom. Os contatos estão aqui na descrição desse vídeo. E não perca tempo para você não perder nada de novidade aqui do canal. Se inscreve, não custa nada pessoal, se inscreve aí e ativa o sininho. Muitas são as pessoas que acompanham o canal e não são inscritas, então se inscreva e venha fazer parte da família BPV. Mas vamos lá, nós vamos falar hoje aqui sobre propagandas, anúncios, barras de tarefas que são colocadas no seu navegador. De repente você está com o computador, você ligou, por exemplo, você ligou o computador, aí do nada o teu Chrome, o navegador abriu, ou outro navegador abriu já com uma página. Enfim, sabe que isso aí é causado por um vírus, um vírus chamado AdWare. AdWare, ele promove aí anúncios no computador, tem situações até que você tem anúncios aparecendo na sua área de trabalho. Você entra num site, por exemplo, e enche a página de anúncios. Lembrando, tá? Eu não estou falando aqui de anúncios normais, que o YouTube tem anúncio, sites aí tem anúncios, né, normais pelo Adsense, tranquilo, que é a forma do site e do YouTube se manter, tá, pessoal? Não é desse tipo de anúncio que eu estou falando. Eu estou falando daqueles tipos de anúncios abusivos, que enchem a tua tela de pop-up, aquela coisa toda, e muita gente não sabe, mas esse tipo de coisa aí, não é só pela questão da chatice em si, mas também deixa o teu computador lento, é, porque ele acaba sugando o recurso aí do seu processador, da memória RAM, pra poder exibir aquilo tudo, e muitas pessoas que têm uma configuração aí mais baixa, às vezes o computador travando, o computador lento, a pessoa pensa até que o problema tá no sistema operacional, mas não. É esse AdWare aí que entrou no computador. aí no Windows dela. Então, hoje eu quero te mostrar esse programa pra você resolver esse problema. Eu já fiz um vídeo muito antigo, há anos e anos atrás, sobre esse programinha, era até um outro nome, e agora mudou o nome, mas continua muito bom o programa. Então, chega de surpresa, né, chega de mistério. Vamos lá, vamos conhecer esse programa sensacional, esse programa maravilhoso. Taca na tela. Bom, pessoal, o nome do programa é o Malwarebytes, que você, muitos conhecem, essa empresa aqui, que é uma empresa muito boa, AdWCleaner. Antigamente, né, na época que eu fiz o vídeo, há anos atrás, o nome do programa era só AdWCleaner. AdWCleaner. Depois, a Malwarebytes aqui, ela comprou os direitos, né, e agora é Malwarebytes, AdWCleaner. Esse programa é totalmente gratuito. Aqui no site do Sário Digital, eu deixei aí o link na descrição, tá, porque aqui ele tem aqui um informativo sobre o programa, né, pra quem gosta do tutorial escrito, tem aqui, pra você acompanhar, né, tudo direitinho, como que você faz, aquela coisa toda. Bom, mas eu vou te mostrar aqui, passo a passo, como você baixar, como você usar, como você resolver esse problema aí. Ó, você vai vir nesse botão verde aqui, ó, baixar pelo site oficial. Aqui no site oficial, você tem aqui, ó, você pode traduzir, vamos traduzir o cara aqui, ó. Aí você tem aqui uma demonstração aqui de tudo aquilo que o programa faz por você, tá vendo, ó, Remove AdWare, programas indesejados, enfim, ele promove aqui muitas coisas bacanas. Bom, mas vamos baixar logo o programa, você vai vir nesse botão aqui, ó, verde, ó, Downloads, Download Grátis. Clica aqui, ele já tá fazendo aqui o download, tá, abriu essa tela aqui, você pode fechar. Bom, é só você executar o arquivo, é executável, tá, não vai precisar instalar no seu computador. Vamos clicar aqui, ó. Bom, aqui tá a interface do programa, deixa eu já fechar aqui as páginas aqui. Deixar só o programa. Aqui, basta você clicar aqui, ó. Você pode observar que ele está em inglês, aí você vem aqui em Settings, e aqui em Display Linguagem, você coloca aí português. Tá, que ele já vai ficar todo em português aí pra você. Volta aqui em Painel, e vamos botar pra verificar. Bastou isso aqui, ó. Bota pra verificar. Dependendo aí do seu computador, tamanho, né, no caso de HD, essas coisas, demora, né, pode demorar um pouco, pode demorar um pouco mais. No meu aqui já acabou a verificação. Aí observe que deu aqui, ó, a sua verificação foi concluída. Não foi detectado nenhum item no seu sistema. Ou seja, tá tranquilo. No teu aí, se aparecer, né, tem computadores que estão bastante infectados aí pro hardware, né, tá cheio de propaganda, cheio de anúncios, vai aparecer aqui vários aqui. Aí é só você pegar e executar, tá, pra poder fazer o procedimento. Detalhe, quando esse programa ele acha arquivos maliciosos, ele vai mostrar uma telinha dessa aqui, tá, falando pra você que todos os arquivos, tudo vai ser fechado. Inclusive, depois que acaba o procedimento, ele vai pedir pra você reiniciar aí o teu computador. Então faça isso aí quando você não estiver trabalhando no computador, tá. Aí você faz o procedimento porque saiba que ele vai ter que reiniciar. Vou botar aqui continuar. Aí vai aparecer aqui, ó. Por favor, reinicia agora, tá vendo. Você bota aqui pra reiniciar. Aí ele vai reiniciar o Windows. Aí quando você reinicia o computador, vai aparecer aqui, ó. Sua limpeza está concluída. Vai aparecer o tempo, né, vai aparecer aqui os objetos verificados. A quantidade. Se teve itens detectados. E itens corrigidos. Se tiver aqui, se o teu computador achou bastante adoe aí e corrigiu, quando você chegar nessa tela aqui, o que acontece? Ele mandou pra quarentena. Aí você vem aqui em quarentena, seleciona os arquivos que aqui estiverem e bota aqui para eliminar. E fazendo isso aí, com certeza você vai ver que teu computador vai estar mais limpo, né. Não vai estar mais abrindo páginas aí no navegador, no Chrome ou qualquer outro navegador. Não vai estar cheio de propaganda. Tudo quanto é parte aí. Propaganda aí. Até na área de trabalho, às vezes, esse bichinho coloca. Então, ó. É muito bom esse programa, tá. Agora, deixa eu dar um alerta aqui pra você que utiliza o Advanced Sister Care. Aquele programa da Ubit. O que que acontece? O Mallory Byte, o ADW Clean, ele faz um falso positivo do Advanced Sister Care. Como assim, Leonardo? O que acontece? O Advanced Sister Care, dentro dele, ele tem um sistema de propaganda, onde ele faz anúncio. Tem lá, quando você bota lá outros produtos da empresa, outras ofertas, negócio assim. Aí aparecem outros programas da empresa. Tipo, o Driver Buster. Enfim, outros programas. Tipo, uma propaganda ali mostrando pra pessoa que tem o Advanced Sister Care que existem outros programas. E o Mallory Byte entende isso como um AdWare. Só que não é, tá. Porque isso aí é uma propaganda interna dentro do programa, não tá no teu computador. Então, ele faz esse falso positivo. Então, você tem que ficar ligado. Se você usa o Advanced Sister Care, ele vai identificar o Advanced Sister Care lá. Aí, na hora lá de você botar pra quarentena, você bota lá, desmarca tudo que tiver com o Advanced Sister Care. Você desmarca pra ele poder não excluir. Porque senão ele vai excluir e o teu Advanced Sister Care vai parar de funcionar. Tá bom? Então, fica aí só esse alerta. Mas, e aí? Você conhecia o Mallory Byte, a DWClean? Então, coloca aqui embaixo nos comentários se você conhecia sim ou não. O que você acha desse programa. Se o teu computador tinha muito AdWare aí. Se a limpeza foi boa. Coloca aqui a sua experiência que eu vou gostar de saber. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Estou deixando esses vídeos aqui pra você fazer maratona BPV. E como é de costume, você sabe. Nos encontramos no próximo vídeo. E aí? Tchau. 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 Tchau.